Todo Aquele Sonho Para Acabar Assim Só Agora Acredito Eu Me Machuquei Acreditei No Seu Amor E Acabei Como Eu Estou Sozinho Sozinho Chega de Tantas Mentiras Chega de Brincar Com Meu Amor Eu Vou Seguir O Meu Caminho O Sonho Acabou Chega de Tantas Mentiras Chega de Brincar Com Meu Amor Eu Vou Seguir O Meu Caminho O Sonho Acabou Todo Aquele Sonho Que Sonhei Um Mundo De Amor Tão Bonito Ah, Eu Não Pensei Que Tudo Fosse Acabar Assim Só Agora Acabou Só Agora Acredito Eu Me Machuquei Acreditei No Seu Amor E Acabou E Acabou E Acabou E Acabou Como Eu Estou Sozinho 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 E Acabou Chega de Tantas Mentiras Chega de Brincar Com Meu Amor Chega de Brincar Com Meu Amor Eu Vou Seguir O Meu Caminho O Sonho Acabou Chega de Tantas Mentiras Chega de Brincar Com Meu Amor Eu Vou Seguir O Meu Caminho O Sonho Acabou Chega de Tantas Mentiras Chega de Brincar Com Meu Amor Chega de Brincar Com Meu Amor Depois De Me Perder Veja Só Você Que Pena Você Não Quis Me Ouvir Você Não Quis Saber Desfez Do Meu Amor Que Pena Que Pena Hoje É Você Quem Está Sofrendo Amor Hoje Sou Eu Quem Não Te Quer O Meu Coração Já Tem Um Novo Amor Você Pode Fazer O Que Quiser Você Jogou Fora Você Jogou Fora O Amor Que Eu Te Dei Um Sonho Que Sonhei Isso Não Se Faz Você Jogou Fora A Minha Ilusão A Louca Paixão É Tarde Demais Que Pena Que Pena Que Pena Amor Que Pena Que Pena Que Pena Amor Que Pena Amor Que Pena Amor Que Pena Amor Hoje É Você Quem Está Sofrendo Amor Hoje Sou Eu Quem Não Te Quer O Meu Coração Já Tem Um Novo Amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Cheia de manias Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí Música Música Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Música Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Música Música Eu preciso de você Do seu amor Música Eu te amo e te quero só pra mim Música Você tem que entender Você tem que entender Que eu errei Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Eu não sou nada Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou correndo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Estou com saudade E a tua maldade me faz delirar Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Eu nasci pra você Eu nasci pra você Cigana Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu nasci pra você Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Você parece estar feliz Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Estou com saudade Estou com saudade E a sua maldade me faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Estou com saudade Estou com saudade No mel do seu beijo Tem um gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel do seu beijo Tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar o ser de novo Te amo, mas fico a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar o ser de novo Te amo, mas fico a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso Deus me livre de encarar o ser de novo Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Melhor continuar como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Te amo, mas fico a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Eu ando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar De dor e o meu coração Saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Nas esquinas em qualquer lugar Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar De dor e o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho que serve Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida É feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você É o amor Me mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Só de pensar que sua boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo Da desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo Te quero comigo Te quero comigo Do teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar Música Amém. Amém. Eu preciso lhe entregar a minha vida, eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente, eu preciso ter mais tempo conosco, meu corpo necessita desse amor. Amém. Quero ter essa emoção, sentir o teu calor, fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento, ah, eu quero conhecer você por dentro. Quero ter por favor uma chance, quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção, quem sabe eu até seja dono do seu coração. Pegue de vez, vem comigo, esqueça esse jeito bandido de sentir prazer. Amém. Preciso fazer do meu jeito amor com você, amor com você, amor com você. Preciso fazer do meu jeito amor com você, amor com você, amor com você. O meu corpo necessita desse amor. Quero ter essa emoção, sentir o teu calor, fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento, ah, eu quero conhecer você por dentro. Quero ter por favor uma chance, quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção, quem sabe eu até seja dono do seu coração. Quero ter por favor uma chance, quem sabe eu até seja dono do seu coração, quem sabe eu até seja dono do seu coração, quem sabe eu até seja dono do seu coração. Quero ter por favor uma chance, quem sabe eu até seja dono do seu coração, quem sabe eu até seja dono do seu coração, quem sabe eu até seja dono do seu coração. Quero ter por favor uma chance, quem sabe eu até seja dono do seu coração, quem sabe eu até seja dono do seu coração. Quero ter por favor uma chance, quem sabe eu até seja dono do seu coração, quem sabe eu até seja dono do seu coração, quem sabe eu até seja dono do seu coração. Se você demora mais um pouco Eu fico louco, esperando por você Pedindo que não me preocupa Procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê Que é ciúme, ciúme de você E você põe aquele seu vestido Lindo, e alguém olha pra você Eu digo que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando de poder Mas é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Está sempre preocupado quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo quem lhe telefonou O que disse, o que queria e o que você falou Só de ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você E você Me diz que vai sair Sozinha, eu não deixo você ir Entenda que no meu coração Tem amor demais, meu bem E essa é a razão Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será, só imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será, só imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Será, que vamos conseguir vencer Responder Temos erros a mais Eu e você Eu e você Oh 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 Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Oh 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 Ligar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Pelos erros a mais Eu e você Eu e você Quando te encontrei Quando te encontrei Me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Eu e você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Que esse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Quando te encontrei Quando te encontrei Mas todo amor é assim Mas todo amor é assim Como uma história sem fim E tomou conta de mim E tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer A solidão Pra me fazer Sofrer Tem dó de mim Quando me lembro Dos momentos de amor Começo a chorar Tô precisando Me encontrar com você Pra ser feliz Essa vontade É um doce prazer Que não vai se acabar Sempre te amei E não te esqueci Um só momento Um só momento Teu pensamento Voa no tempo E faz lembrar Nosso amor Tanto pedi Não faz assim Não vai embora O que faço O que faço agora Pra conviver Com essa paixão Não dava mais Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Sempre te amei E não te esqueci Um só momento Meu pensamento Voa no tempo E faz lembrar Nosso amor Tanto pedi Não faz assim Não vai embora O que faço agora Pra conviver Com essa paixão Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver A noite no meu quarto Solidão Fico olhando Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Você não está Que amor é esse Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade E vontade de te ver Sou louco por você Vem Me traz a felicidade Eu prefiro de mim Eu prefiro ter amor Eu prefiro ter amor E você não está Meu coração Bate mais forte Pensamento Vagueia Que amor é esse Que amor é esse Você não está E você não está Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Sou louco por você Vem 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 Me traz a felicidade Eu prefiro ter amor Veja do jeito que for Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Sou louco por você Escute o que eu tenho Para lhe dizer meu bem Vem Um amor tão lindo Igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar sustento Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor No ar No ar Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Adoro ouvir o som Adoro ouvir o som Da sua voz Dizendo assim Te quero sorriso Te quero sorriso pertinho Todinho Dentro de mim No meu olhar No coração Oh minha doce paixão Oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar no seu perfume Tem o ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Uh Oh 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 Venha Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Na sua voz Dizendo assim Te quero sorriso pertinho Todinho Dentro de mim No meu olhar No coração Oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Eu quero estar na sua pele Embriagar no seu perfume E o ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Uh 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 Estar na sua thinkers Passar na sua voz Onde vos Você vai estar na sua voz Um Uma Amor E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 Tchau, tchau.